E hoje nós vamos falar sobre uma técnica hacker de invasão de site chamada SQL Injection. Vamos falar aqui de maneira bem simples como que ela funciona pra você que é leigo no assunto conseguir entender. E vamos mostrar também na prática funcionando. Muito obrigado pelo feedback do último vídeo de técnicas hackers. Foi sobre engenharia social, mano, e o vídeo tá tipo com 40 mil views, 6 mil likes, véi, cê é louco, mano. Então se vocês curtirem esse vídeo aqui e quiserem mais, deixa o likezão aí. E comenta outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal também sobre hacker ou qualquer outro assunto. Deixa aí sua sugestão de vídeo se você tiver alguma. E muito obrigado pelos 50 mil inscritos, apesar de que a gente já tá chegando aí nos 60 mil, falta tipo 2 mil e poucos inscritos. Foi mal aí pelo sumiço, tamo de volta aqui. E sem mais enrolação, vamos lá. O SQL Injection é nada mais do que uma técnica de você invadir um banco de dados injetando códigos nele. E pra entender como que essa técnica funciona, primeiro a gente precisa entender como que funciona o banco de dados. Um banco de dados é onde ficam salvos dados de algum site, por meio de tabelas e colunas. Por exemplo, eu tenho uma escola, então o banco de dados dessa escola vai se chamar escola. E aí eu crio uma tabela chamada funcionários. E dentro dessa tabela eu crio algumas colunas, como professores, diretores, inspetores e tal. E aí dentro dessas colunas eu vou jogando o nome da galera que trabalha lá. Por meio dessa separação de categorias, eu vou formando o meu banco de dados. Depois eu crio uma tabela alunos, tabela estacionamento, sei lá. E assim por diante. Porém, como nós estamos falando aqui de invasão de site, tem que existir uma tabela chamada usuários. E dentro dessa tabela tem que ter a coluna login e senha pra você poder entrar no site. Ah, e o nome da tabela é o criador do banco de dados que dá. Não precisa necessariamente ser funcionários ou usuários, pode ser qualquer coisa. Mas ok, a tabela usuários recebe as colunas login e senha. Quando você vai se registrar nesse site aí da escola, você tá adicionando informações dessas duas colunas. E quando você vai logar, você tá verificando se as informações que você tá passando ali no login e na senha existem lá no banco de dados. Ou seja, se existir, quer dizer que é verdadeiro, então vai deixar você entrar. Se não existir, ou seja, se for falso, ele não vai deixar você entrar. E essa verificação acontece por meio de um código. Vamos supor aqui que meu login é pinheiro e minha senha é 123123, sei lá. Ah, se minha voz estiver zoada aí, desculpa, eu tô meio zoado da garganta aqui. O código que vai ser executado quando eu clicar em login vai ser esse aqui. Vamos entender esse código aqui, mano. O select asterisco from usuários quer dizer que eu quero verificar todo mundo da tabela usuários. Aí depois vem o where login igual a pinheiro and senha igual a 123123. Então se existe um login igual a pinheiro e a senha igual a 123123, ele vai dar que é verdadeiro. Os dois precisam existir pra ele poder dar verdadeiro e deixar eu entrar no site. Mas se eu colocar o login como pinheiro e a senha como chimbas, sei lá. O login vai estar certo, então beleza, verdadeiro login. Mas a senha tá errada, a senha não existe. Então a resposta final vai ser falso, ele não vai deixar eu entrar. Porque o login e a senha tem que ser verdadeiro, tem o end lá. Porém esse end pode ser trocado por or, aí sim. Não é necessário que os dois sejam certos, só um deles. Se eu colocar o login como pinheiro e a senha como chimbas, o login tá certo, mas a senha tá errada. Mas tanto faz, é um ou outro, então ele vai deixar eu entrar. E vice-versa, se eu colocar a senha 123123 e o login chimbas, ele vai deixar eu entrar na mesma. Porque a senha tá certa. Mas agora vamos pro SQL Injection. Como eu disse, o SQL Injection é você injetar um comando. Então, se no login do site eu colocar isso daqui e deixar a senha em branco, olha o que vai acontecer com o código. Select asterisco from usuários, where login é igual a vazio, ou 1 é igual a 1, and senha igual a vazio. No começo do código tá a mesma coisa. Select asterisco from usuários, ou seja, eu quero que verifique todo mundo da tabela usuários. Onde a senha agora é vazia, porque você vê aí, que a senha antes ficava entre apóstrofos. E a gente no login agora, colocou um apóstrofo logo no começo. Então a gente acabou fechando o apóstrofo do código. Então a senha agora é vazia, só essa aspas aí, tipo, não é nada. E continuando o código, or 1 é igual a 1. E depois tem o ponto e vírgula e os três tracinhos, que significa que o que vem depois não importa mais. Vamos executar o código aqui. Select from usuários, ou seja, você vai verificar todo mundo da tabela usuários. Onde o login é vazio, ou 1 é igual a 1. Existe algum login vazio? Não. Então é falso. 1 é igual a 1? Sim. Então, verdadeiro. Deixa o cara entrar. Ou o login tem que tá certo, ou o 1 igual a 1 tem que tá certo. 1 igual a 1 é 1 igual a 1, é verdadeiro. Então ele deixa eu entrar. Vocês perceberam que a gente injetou um código ali, não era pra isso acontecer. A gente colocou um login que adicionou um código dentro do código que já tava pronto lá do SQL. E a gente fez o sistema fazer uma coisa que não era pra ele fazer. Que era verificar se 1 igual a 1 é verdadeiro. E como é verdadeiro, a gente consegue entrar. E por meio dessa lógica simples, de ficar adicionando comandos assim no SQL. Existem vários outros comandos, quando você troca de página e carrega coisa. Ou você tá enviando uma foto pro site, coisa do tipo. São vários comandos SQL que estão sendo executados. E se você consegue injetando várias coisas, chega uma hora que você consegue ter acesso ao banco de dados. E aí que o bagulho fica louco. Porque tendo acesso ao banco de dados, você consegue login e senha de todo mundo. Consegue informação de cartão de crédito. Você consegue fazer muita coisa. Mas beleza, já que você entendeu como funciona aqui na teoria, vamos pra prática. E estamos aqui no Calilinux, aquele sistema operacional que eu já falei em uns vídeos atrás aí. No vídeo de Termos Hackers eu falei sobre ele. E é um sistema que vem equipado com muitas ferramentas de hacker, mano. E bom, o que a gente vai fazer aqui é invadir um site que é permitido invadir. O site é feito pra você poder testar seus conhecimentos e tal. Invasão de sites sem autorização é crime. Então, fica esperto aí. Bom, o site é esse aqui. E agora a gente vai procurar algum link aqui. Vamos dar uma vasculhada nele. Onde o link aqui termine com ID igual. Ou alguma coisa igual. Bom, tem essa página aqui, que seria tipo dos posters. A gente vê aqui que tem cat igual a 1. A gente vai colocar o tracinho em cima, ou apóstrofo é o nome disso. A gente vai colocar esse negócio aqui. E a gente vai ver se isso daqui, ele vai interferir alguma coisa naquele código lá que eu falei. Quando a gente tá entrando no site, um comando no banco de dados tá sendo executado. Então, vamos ver se com esse apóstrofo aqui, ele vai dar algum erro ou não. Bom, deu o erro. Então, quer dizer que a gente tá conseguindo inserir coisas no código do SQL. Então, agora é simples. A gente vai copiar o link. E a gente vai vir aqui no Calilinux. A gente vai digitar aqui SQL Map, que é uma ferramenta que permite que a gente faça o SQL Injection. Vamos lá, SQL Map. A gente vai colocar traço U, que significa que a gente vai colocar um link. E agora a gente coloca o link aqui. Beleza, tá aí o link. Agora a gente vai colocar menos menos DBS, que seria pra puxar o banco de dados. Aí ele vai começar a vasculhar no site onde que tem falhas que a gente pode injetando códigos. E aí ele vai injetando até ele conseguir acesso ao banco de dados. E ele também vai falando pra gente qual é a versão do banco de dados que tá usando, qual o PHP e tal. Ele vai jogando várias informações aqui pra gente. Então, vamos esperar, né? Beleza, depois de um tempinho aqui, ele conseguiu achar dois bancos de dados. O Information Schema e o Accord. A gente vai abrir esse Accord aqui, porque o Information Schema é padrão de todos os bancos de dados. Bom, agora a gente vai digitar o mesmo código. E vai trocar o DBS aqui por D, porque a gente já tem ele. E a gente vai colocar Accord. E menos menos Tables, que é pra gente poder achar as tabelas. Então dá Enter aqui de novo. E pronto, a gente achou aqui algumas tabelas. A gente tá tendo acesso em um lugar aqui, que não era pra um usuário comum ter. E você vê aqui que o negócio também não é complicado de fazer. Agora, a mesma coisa. Menos T, que a gente já tem as tabelas. Vamos procurar Users, que é o que a gente seria de interesse. E menos menos Columns. Pra puxar as colunas. E aqui tá as colunas da parte de usuário. Tem aqui, ó. CC, que seria cartão de crédito. O nome, a senha, telefone. Vamos puxar um CC aqui. Menos menos Dump pra poder puxar. O CC que tem aqui seria Oi, 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 Oi. É óbvio que não ia ter nada aqui, porque é um site que tá todo mundo invadindo. É um site de teste. Mas tá aí, é basicamente assim que funciona o SQL Injection. O programa foi sozinho, injetando um monte de coisas. E tem até outras formas de você fazer isso aqui. Pelo Havige, por exemplo. É um programa super simples de usar aí. E é basicamente a mesma coisa. A diferença é que no SQL Map é como se fosse a forma manual de fazer. Pelo SQL Map você até pode fazer aquela parada lá que você vê em... Que vê direto no Facebook. Nego invadindo os sites. E aí colocando a foto deles, do grupo deles de hacker. E colocando uma mensagem, tá ligado? Uma mensagem de protesto, alguma coisa assim. É possível fazer pelo SQL Map. E é basicamente isso aí. E vamos também aqui fazer na prática aquele negócio do login que eu falei. Bom, é só a gente colocar o apóstolo aqui. Or, apóstolo de novo. 1 igual a 1. E o que vai acontecer é aquilo que eu expliquei. Esse código vai pra dentro do código de SQL. E ele vai executar isso daqui. A gente dá login. Pronto, a gente entrou sem ter uma conta do negócio. Alguém até colocou um número de telefone aqui que eu vou censurar. Porque, sei lá, vai que alguém tá querendo sacanear outra pessoa. Mas enfim, tá aqui o negócio. Eu vou colocar aqui, ó. Esse text passou por aqui. E é basicamente isso daí que funciona SQL Injection. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Como eu disse aí, mano. Invasão de site é crime. Então, isso aqui é só conhecimento. Pra galera curiosa aí. Eu acho um assunto super interessante. Então, eu trouxe aqui no canal. Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreva se você é novo por aqui. Comenta aqui o que você achou aí do vídeo. E também outros temas. E é isso aí, mano. Um abraço e tchau. E aí